Eita gente, o Ítalo acordou um pouco tarde e acordou a turma toda pra ir pra escola E olha só hein, ele disse que vai tirar a make da Camilinha Veja o que a Camilinha fez quando o Ítalo falou isso, é babado hein Camilinha tá demais Vou deixar pra vocês aí todos os vídeos Confira até o final e deixe seu comentário Crianças, tá tudo atrasado Só faltam 10 minutos pra escola encerrar tudo Aí tem duas escolhas, se vocês levantarem agora, aí vocês com o beijão na escola dão dinheiro Segundo Mas tem que ser rápido Você vai tomar banho Guardar a cama, Camila Tem que guardar a cama, eu vou tomar banho primeiro Não, tem que guardar a cama primeiro Não, depois o galo, Nitor Depois o galo Tá agilizando aqui no meu banheiro, vai, 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 vai ganhando tempo Só tu, né mulher, que não presta atenção em nada Fica de fora, não tá nem aí, né Mas vai pra escola, viu Eu estou simulando Então, ah, agora eu entendi Porque ninguém tem questão de acordar Porque eu estou simulando Você tá ligado, meu amor É, é tanto Minha mão vai do Marcel, pega a manuária Não, pois vai, vai, busca a escola Não, pega a manuária Vai buscar logo Não, vai ser Vai não, cuide Você vai entrar Camila fica só perdendo tempo Obrigado Entra, minha comadre Hoje não dá tempo, viu Dá tempo sim Dá não, hoje não dá tempo Dá tempo sim Bora até Hoje não dá tempo Dá tempo sim Dá aqui a maquiagem É o tempo do boi de té E também não vai ver essa minha cara não Ninguém pode ver essa minha cara não Sem maquiagem hoje, Camila Não, não, por favor Sem maquiagem hoje Não Pera aí, gente, vou lá dormir no tempo Bora, tem Bora Ai Sem maquiagem hoje Assim que tem que sair, nós vamos, viu Tem, Agilize É você, vai Assim que ele sair, nós vamos É só o Tem Tem Porque eu vou abrir isso aí, eu tenho Tá vendo, eu tenho pra eu Não dá maquiagem naquele modelo Não dá bonito não, né Não Mas ela também aí Ninguém pode ver a minha cara Ninguém pode ver a minha cara Não, não, não Mas por isso que as coisas a gente chega de maquiagem Camila, tá fora de maquiagem Não, não, não Tá, deixa de ver Não, não, não Deixa de ver Exceção Uma semana Não, 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 não Não, não, não Ele vai respirar quando chega da escola Então eu tiro a maquiagem Camila, vai ficar Vai envelhecer a pele Não Por favor Maquiagem, não Não Não, não, não Mas dá pra pra você Não, vai ser um mês Não, um mês Não dá o tênis Não dá o tênis Não dá o tênis Um mês Não, por favor Vai piorando Me dá o favor Maquiagem Não, por favor Um mês Não, não Um mês Dois meses O Antônio sem maquiagem Agora Pronto Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora Eu quero ver maquiagem Já escondei Meu cardeomaquio Meu cardeomaquio Meu cardeomaquio Eu estou babando Me dá maquiagem Meu cardeomaquio Eu tenho que tirar tudo Meu celular Ah, tirei o celular E o tablet Por favor, me tem maquiagem, não faz comigo não, então atira tudo, eu mesmo a maquiagem não. Tá bom, tira aí não, vou dar pra ver. Obrigada, Rita. Mas se demorar pra ir pra escola todo dia, eu tenho. Cadê o tênis? Está aqui, Rogel. Pois calce. Olha, todo dia acordando mais. Bora, Té. Tem ninguém que tirar de Té. Tudo que a pessoa tira, ele gosta. Isso é o que eu faço mais. Cansada, quero dormir mais. Já falei pra não escavado, entra aí, tá pedindo pra ficar sem a maquiagem mesmo, né? Vou falar as coisas e vocês não escutam, vocês estão me tirando de tempo. Pode usar. Perça primeiro. Cada vez piora. Bora? Amor, deixa eu ir, depois você arrumou. Mas ele tá enrolando tempo não, pra não fazer o simulado não. Fica que nós vamos chegar até pro simulado. Que eu já tô lendo a sua, já tô lendo, viu? Sim. Bora mostrar a esse país que vocês vão ser o futuro desse país. Bora. Bora ser o futuro desse país. Bora. Vamos mostrar quem duvidou de vocês que vocês vão ser inteligentes. Se o país for depender dela, meu amor, isso vai vir a revolta. Vamos, crianças, ser o futuro desse país. Ó, a maquiagem delas é boa. Delas, a pena que eu paguei a mamãe na tabla é que fica tudo manchado. Cala a boca. Cala não. Sinto. Olha o humor das minhas crias, vai pra escola. Gente, que incrível. Eu amo essa boa vontade, esse desejo de estudar, de mudar o país. Camila. Fala pras pessoas que você tá arrumando ir pra escola. Gente. Gente. Diga assim, gente. Quer fazer maquiagem, Camila? Gente. Eu amo ir pra escola. Eu não amo ir pra escola. E é? Eu amo ir pra escola. E vou fazer uma aula linda hoje. Eu vou fazer uma aula linda. E um belo simulado. E um belo simulado. Vai ter um zero simulado. Isso. E zero maquiagem. Dez maquiagem. Ou dez simulados. Dez assim, ó. Gente. Vai ficar sem MEC, viu? Gente. Eu amo estudar. Eu odeio estudar. De dois MEC vai pra um, viu? Eu amo a escola. E vou fazer um lindo simulado. Eu vou fazer um horrível simulado. Sem suco. E sem Nugget. Eu vou fazer um berro maravilhoso. Perfeito simulado. Haha. Isso. Quer dizer, gente? Gente. Isso. Tá vendo? Com minha filha obediente. Olha. Eu amo ir pra escola. Eu amo ir pra escola. E vou fazer um lindo simulado. E vou fazer um lindo simulado. Ai, Cat. Já está ficando minha preferida. Uhuuu. Que onda de cruzada aqui. Oxi. Olhando assim pelo lado. Ela está merecendo, né? Uma atençãozinha maior. Porque vocês estão... Que tiram nota baixa. Que tiram nota baixa. Ela merece. Ela merece. Ela... 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 Ela respeita a Ítalo. Ela me respeita. Ela respeita. Ela merece. E tudo. Mesmo com nota baixa. Ela merece. Calma. Mas ela é educada. Diferente de vocês dois. É, mas a nota nota boa, né? Melhor ela ser só ser educada. Melhor que vocês dois. Ela não é só ser educada. Melhor. Ela é educada. Calma a boca aí. Ela responde certinho. Ela não... Ela é uma... Olha como... Aí, junto os dois. Ó. Juntos dois. Só gritaria e uma educação. Ela, pelo menos, é uma dela. Tranquilinha. Calma você. Não. Não tá tempo ouvindo. E problema é seu. Oxi. Fechou. Katelyn fazendo de tudo. E na nota baixa. A ideia preferida. Ela tá em fase de transgressão de uma escola pra outra. Transgressão. Nós também. A Katelyn merece uma atenção melhor, então. É? Ela, você... Não é professor? Você precisa sentar com ela. Dá aula pra ela. Pra ela tirar um 10. Pra ela... Ela dá pra escutar um lado. Você... Ela tem que ser a preferida agora. Ela dá pra escutar um lado. A filhinha preferida. Eu acho. Só um. O que você acha? Só um. Ainda bem que é só você. Eu também. Tá bom, então. Vamos continuar. Gente, vocês tudo estão falando isso daí. Continua. E ela nem abre a boca. Tá vendo como ela é de boa? Ó. É vítima. Tá vendo? Ela não abre a boca, ela é educada. Ela é educada. É educada. É diferente de vocês. Ela não... Ela não se envolve. É educada. Ela não xinga ninguém. Ela não fala palavrão. É educada. Ó. Aí, ó. Não grita. Ela não abre a boca, ó. Meu amor, isso é música. Música. Vai. 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 Vai buscar a coxinha. Vai. Vai buscar. Vai buscar aí a comida. Não pega não. Aí, busca aí a comida. Ó. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Fica uma vítima. Shhh. Pega as carinhas. Pede meu pé fundido. Ó. Pega as carinhas. Gente. Vamo... Vamo pra escola. Gente. Faço o Edith. É. Faço o Edith aqui. Faço o Edith aqui. Faço o Edith. O Edith. A comida tá aí. Vamo comendo. Ó. Guarda aí. Isso. Comer. Que foi, gente? Vocês não gostam de coxinha? Será que esse mau amor com nossa nova né, Cat? Nossa preferida. Uma vítima, né? Sonça. Bicho, quando ela desliga a câmera, ela vira um bicho. Aí quando liga ela... Não fala assim dela. Ela é de boa. Ela é de boa. Não fala assim dela. Ela é quietinha na dela. Não fala assim dela. Não fala assim dela. Não fala assim dela. Ela não tem culpa que vocês é toda assim. É não. Ela é na dela. Né, Cat? Cat, ela é na dela. Faz coração pra mamãe, Cat. Eita, com mais sonsa. Com os buchinhos cheios. A dona preferida é estar comendo ainda. Deixa ela comer. Vamo fechando o olhinho pra orar. Fechando os olhinhos. Bora. Bora. Agradecer. Tchau, meus amores. Tchau, Cat. Tchau, preferida. Tira nota boa, viu? Cheiro. Olha o que foi a preferida. Deixou aqui a lixinha. Ah, senhora. Suja tudo de maquiagem. Isso é um lixinho aí de boa. Cala a boca. Tchau. Tchau, tchau.